Comerciantes, empresários e lojistas unidos em um único objetivo, impedir que uma nova paralisação traga maiores prejuízos. E para manifestar todo o descontentamento, representantes da classe foram até a Prefeitura de Tijucas nesta terça-feira, pedir ao Poder Executivo que reconsidere o decreto que determina mais restrições em relação à pandemia. Apesar de já ter recebido um retorno de que o decreto deve ser revogado, o protesto serviu para mostrar, de forma mais efetiva, o que os empresários do município pensam. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, o prefeito vai ser sensível a esse pedido dos comerciários, até porque foi um decreto autoritário, descabido, sem base técnica nenhuma, então a gente tem certeza que isso vai acontecer, o prefeito vai botar a mão no coração dele, na cabeça dele e vai atender esses pedidos comerciários. Ontem, quando saiu o decreto, a gente ficou muito preocupado, afinal de contas estamos há um ano nessa história toda e estamos vivendo meio que um delay do que foi o ano passado. Após um ano, queremos que tome todas as medidas possíveis para favorecer a nossa classe, tomando todo o cuidado, já que vimos que o comércio não é o grande vilão dessa história. Então, estamos esperando um bom desfecho nisso tudo, em que o prefeito reavalie o que ele decidiu e que faça igual as cidades vizinhas do nosso município, que estão a favor do povo, a favor da saúde e a favor do comércio. O vereador Écio Hélio de Melo, dentro de suas condições como parlamentar, protocolou junto à Câmara um pedido de revogação das normas. Alguns pontos do decreto, a gente não concorda, como o fechamento de escola e o horário. O horário que foi determinado, a gente também não concorda. Eu acho que o povo tem o direito de trabalhar, né? E por isso a gente entrou com essa documentação, que é uma prorrogativa do vereador, né? Revogando o decreto do prefeito. A expectativa dos organizadores era de que o prefeito Eloy Mariano Rocha viesse pessoalmente receber o documento de abaixo-assinado, que pede a revogação do decreto com mais normas restritivas em relação à pandemia. Porém, essa missão coube ao secretário de administração de finanças, Rosenildo de Amorim. Essa causa, essa causa é nossa. Ela não é minha, não é sua, ela é causa nossa. Nós não vamos aceitar. Se a gente aceitar, será feito como ano passado, essa palhaçada. Começa a fechar, limita horários e nada é feito. O que é feito? Desvios, roubos, corrupção. 33 milhões que Moisés não resolveu até agora. O prefeito, ele está em uma reunião, está querendo arregar, porque ele está vendo que a população está na rua. E mesmo se ele não arregar, ninguém vai aceitar. Todo mundo vai para a rua e o comércio não vai fechar. Nós não vamos aceitar.